Na quarta, dia 24, aconteceu o quinto feedback de jornalismo. Durante o evento, foi lançado o quinto prêmio Unichapecó Caixa de Jornalismo Ambiental. Esse concurso tem como objetivo estimular a produção de reportagens jornalísticas na área ambiental na região sul. O prêmio é dividido em duas categorias, profissional e acadêmico. Em cada uma delas, as reportagens podem concorrer nos segmentos impresso, rádio, TV e internet. Neste ano, o tema é energia limpa e sustentabilidade ambiental. Todo o processo de inscrição e envio das reportagens deve ser feito através do site unichapecó.edu.br barra Prêmio Jornalismo Ambiental. O prazo para realizar as inscrições vai até o dia 30 de setembro. Oito reportagens serão premiadas, quatro em cada categoria. Os vencedores na categoria profissional receberão R$ 1.500,00 cada. Já na categoria acadêmica, os prêmios serão de R$ 1.000,00.